Onde está meu dever de casa? Já disse que não sou escravo de ninguém. Estúpido. Quem vai fazer meu dever agora? E aí, populares? Cala a boca, Jenny. Nem me olha, cabrita. Aff. É, você estuda aqui? Eu, 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 eu... Deixa, eu vou perguntar pra outra pessoa. Ele falou comigo. Óbvio, eu sou linda. Miga, você tá bem? Parece que tá no mundo da lua. Tá interessada em alguém já? Que isso, Yumi? Ainda é o primeiro dia de aula. Sei, sei. Talvez elas possam me ajudar. É, oi? Vocês estudam aqui? Não, acha. Sou uma estátua falante. Isso existe? Relaxa, boy. Era zoeira. Mas e então? Quem é você? Prazer, meu nome é Yui. Eu queria saber se essa é a escola... Sim, ela mesma. Que bom. Obrigado, garotas. Nos vemos por aí. Amiga, você tá sangrando pelo nariz. Quanta formosura pra um rapaz. Já posso imaginar nosso casamento? E nossos filhos? Abaixa a emoção. Amiga, eu preciso de um tufo daquele cabelo. Ele é tão lindo. Parece um bolo com cobertura extra de brigadeiro. Assistir animes e doramas não tá te fazendo bem. Vamos logo ver em que sala a gente caiu. E oi? Que sorte, caímos na mesma sala de novo. E olha, pelo visto, seu crush vai cair na nossa sala. Que sorte. É o destino dizendo que vamos nos casar. Me dá essa lista. Não. Se quiser uma, pega na sala dos professores. Já disse que quero essa. Eu já disse, vai buscar. Sua burra. Você vai se ver comigo. Licença. Quem ele pensa que é? Vocês viram como ele olhou com olhos apaixonados para mim? Já conquistei outro. Já vocês? Tenho peninha. Que garota besta. Outro novato. Tem alguém novo na lista também? Vários. Bulhufas. Quem que fala bulhufas em plano século XXI? Mas então, voltando no assunto. Quem será que era aquele menino com sotaque diferente? Ele te defende e você fica brava. Eu não te entendo. Convenhamos que ele não é feio. Aff, Yumi. Para de cegar da mulher. Seria um ótimo partidão para você. Yumi. Qual o problema? Ah, ela é tão fofa. Nunca vi garota mais fofa. Óbvio, ela é gringa. De quem vocês estão falando, garotos? A nova garota que chegou na escola. Ela é gringa. Hora de irmos para a sala. Vamos? Bem, alunos. Hoje vou apresentar seus novos colegas. Eles vieram dos Estados Unidos e estão aprendendo o nosso idioma. Então, por favor, sejam pacientes. Prazer. Meu nome é Ayme. Akira. Olha o corpo dela. Ela é tão fofa. Gente, olha o Akira que gatinho. Tudo bem, tudo bem. Sei que vocês ficaram eufóricos. Podem escolher um lugar para se sentarem. Pode se sentar do meu lado, Akira. Ele vai se sentar comigo. Comigo? Vou ficar com esse lugar, professora. Tudo bem, garotas. Pode se sentar juntos agora. Bem, vamos voltar para a aula. Vamos ficar olhando até quando? Que isso? Nem tem tanto para ver. Pessoal, por favor, prestem atenção. Amiga, eu não vi o iui. Vocês conhecem o iui? Não é da sua conta. Sim, conhecemos. Você conhece? Sim, ele é meu friend. Desculpa, ainda estou aprendendo português. Eu não entendi bolhufas do que ele disse. O que é bolhufas? Nem eu sei o que é. Ela fez curso de inglês. É sério? Sim. Porém, ela só vai dar aula se... Fala, eu faço qualquer coisa para melhorar meu idioma. Espera um pouquinho. Tá louca, mulher? Tudo bem, tudo bem. Pede um favor para você. Elas parecem loucas. Elas são legais. Ensina o português com uma condição. Fala da iume para o iui. Tudo bem. Temos um acordo? Temos. Que fofa você. Pedi um favor para mim. Oi, meninas. Eu nem perguntei o nome de vocês. Meu nome é Kimi. Meu nome é... Qual é o nome mesmo? Yumi. O nome dela é Yumi. Bem, eu preciso fazer uma apresentação amanhã. Eu sei falar português, mas não sei escrever. Fiquei sabendo que você fez aula de inglês. Poderia me ajudar a escrever? Acho que a Yumi pode ajudar. Né, Yumi? Sério? Obrigado mesmo. Vamos? Yumi não sabe nada de inglês. Será que foi uma boa ideia? Ei, Kimi. Podemos ter aula hoje? Oi? Ah, claro. Aconteceu algo? Me chamaram pra ir em um encontro. E eu não quero ir. Não gosto de sair. Prefiro ficar jogando. Então tá marcado. Hoje, depois da aula. É. Sozinha de novo. Você não vai dar aula pra ele. Eu não gosto que você fique muito perto dele. Não é como se eu gostasse dele. Eu conheci ele hoje. Já estão próximos o suficiente pra mim pensar outra coisa. Relaxa, moça. Eu não gosto dele. Ela parece estar sendo sincera. Tudo bem, então. Então você não gosta de ninguém? Eu espero que continue assim. Mas tudo bem, então. Olha esses olhos. Essa boca carnuda. Esses lábios totalmente beijáveis. Ei, você tá bem? Ah, sim, sim. Mas e aí? Como era morar nos Estados Unidos? Era legal. E eu sei que você não fala inglês. Mas fiquei feliz que você disse sim que só vai ficar aqui comigo. Mesmo você ficando meio bobinha, não pulou em cima de mim. Achei você interessante, senhorita Yumi. Obrigada. Você vai ser uma ótima amiga. Espero que possamos ser bons amigos. O que aconteceu? A gente vai ter um passeio. Vamos acampar. Acampar? Acho que um acampamento vai ser legal. A gente pode aproveitar. E também aqui me ensinar melhor o português pra vocês. Vamos nos divertir. Alô? Tai? Você me seguiu até aqui? Meninas, melhor em virem comigo. Essa ligação vai demorar. Melhor irmos. A gente se vê mais tarde. Por que parece que ninguém gosta dela? Às vezes ela pode ser uma stalker. E se ela vier pra escola, com certeza vai ir pro passeio. Cuidado com as minhas malas. Só elas já pagam a sua vida inteira. Estou chegando, baby. Estou chegando, baby.